Vamos olhar para a restante atualidade. Um médico foi constituído arruído por suspeita de auxílio à imigração ilegal em Lisboa. É acusado de passar falsos atestados para os estrangeiros pedirem a renovação de autorizações de residência. A troco de elevadas quantias, um médico de 53 anos foi apanhado numa teia ilegal. A investigação do Serviço dos Estrangeiros e Fronteiras apurou que o clínico terá emitido inúmeros falsos atestados médicos a cidadãos que queriam pedir autorização de residência em Portugal ou renovar as respectivas autorizações. O profissional documentava que os estrangeiros que o procuravam precisavam de assistência médica prolongada em território nacional, o que impedia de regressarem ao seu país de origem. O esquema criminoso viria a cair esta quinta-feira após buscas do SEF na habitação e carro do suspeito. Foi encontrada documentação física e digital relacionada com a prática dos crimes de auxílio à imigração ilegal, usurpação de funções e falsificação de documentos. O homem de 53 anos foi constituído arruído e a investigação do caso prossegue. Legenda Adriana Zanotto